Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus. Eu desejo que Deus, ele trabalhe no seu coração nessa noite e que ele traga o descanso e o consolo que você tanto precisa. Eu sou pastor Antonio Junior e hoje eu quero trazer uma mensagem de fé e de esperança ao seu coração. Em seguida, nós vamos orar e nós vamos unir a nossa fé, porque Jesus disse que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele se faria presente. Então, eu creio, a nossa fé vai mover o sobrenatural. Nós vamos destravar as coisas que estão travadas, as coisas que parecem não dar certo. Pela fé, nós vamos pedir que Deus intervenha em nosso favor. Amém? Eu sei que muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Você já percebeu o quanto é difícil quando Deus fica em silêncio? Muitas vezes, tudo o que nós queríamos era que Deus falasse conosco, meu filho, acalma o teu coração, eu estou cuidando de você, eu estou tomando conta dessa situação. Mas quando o senhor se cala, nós ficamos realmente apavorados, nós ficamos ansiosos, preocupados, será que Deus está se agradando de nós? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Por que será que ele não me responde? Será que eu fiz algo de errado? Na verdade, existe um grande empecilho para você ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos ele ser quem ele deve ser em nossa vida. Eu vou te explicar, muitas vezes, nós não deixamos Deus ser Deus. Isso mesmo. E quando nós queremos tomar o lugar dele, quando nós pedimos alguma coisa, mas não deixamos ele fazer. Nós entregamos um problema, mas logo em seguida, nós o pegamos de volta. Ou então, quando queremos resolver tudo com as nossas próprias mãos. Quantas vezes nós pedimos algo a ele, senhor, toma conta dessa situação, eu coloco na sua mão, porque eu não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, nós já planejamos como vamos resolver aquela situação. Agora, tente imaginar o que Deus fica pensando nesse momento. Ô meu filho, eu estou querendo agir na sua vida, eu estou querendo trabalhar em seu favor, mas você não está deixando. E é aí que está o problema, você toma as rédeas da situação e depois você precisa lidar com as consequências. Vamos ver o caso de Moisés, por exemplo. A Bíblia conta que quando Moisés foi criado pela filha de Faraó e ele cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por quarenta anos. Esse não era o projeto de Deus. O plano do senhor para Moisés era fazer o mesmo que ele fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se único e verdadeiro. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o senhor. Mas a Bíblia conta que Moisés um dia matou um homem egípcio, frustrando assim os planos do senhor. Porém, como os planos de Deus nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que nós já conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez nascer sardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o mar vermelho e tudo mais que nós já conhecemos. Da mesma forma, o senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. E na mensagem de hoje eu quero ler um versículo que está no Salmo cem. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você leça o versículo três junto comigo. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão abaixo, inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você receber as notificações dos vídeos que eu colocar, tá bom? E depois dessa mensagem, nós vamos fazer uma oração, nós vamos invocar o nome do senhor e eu gostaria muito que você compartilhasse esta oração com seus amigos e seus familiares, tá bom? Então vamos lá, no Salmo cem, o versículo três está escrito, reconheçam que ele é o nosso Deus, ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, aleluia. Olha que palavra linda, irmãos, quem é Deus pra você? Quem é o seu Deus? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Muitas vezes nós esquecemos que Deus é que nos criou, que Deus é que nos formou e que Deus tem planos maravilhosos pra nós e muitas vezes é porque nós olhamos pras nossas fraquezas, mas saiba que Deus é ilimitado, Deus é perfeito, Deus não é como nós, nós somos fracos, mas Deus é onipotente e existem muitas histórias na Bíblia, onde pessoas viveram o sobrenatural, passaram por livramentos maravilhosos, coisas inimagináveis e tudo isso por causa da graça e do amor de Deus. Ele nos mostra que independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, independente dos nossos medos, falhas e erros, ele continua sendo Deus, o senhor da nossa vida, amém? Então Deus, ele não olha como o homem vê, o homem olha uma pessoa caída, uma pessoa falha pecadora, mas Deus enxerga o que ele pode fazer através de nós. Deus enxerga nossa vida através do seu filho Jesus e quando nós estamos com Cristo, quando nos arrependemos de nossos pecados, então Jesus se torna o nosso advogado e Jesus então vem defender a nossa causa e ele vem nos mostrar que ele é o nosso senhor e que nada poderá frustrar os planos dele na nossa vida, amém? Então se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança em Deus não acaba, não tem fim, ela não morre porque o senhor vive para sempre e se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável da sua alegria. Se alguma vez você foi abandonado, saiba que Deus sempre estará ao seu lado e nunca vai te abandonar, amém? Se alguma vez você foi decepcionado, saiba que você nunca vai se surpreender com alguma falha de Deus, porque é tudo que ele fala, tudo que ele promete, ele cumpre, diferente dos homens que mentem, que prometem coisas que não vão cumprir. Deus é Deus e nós precisamos enxergar que o senhor não vai nos abandonar, amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, você que entrou aqui querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir uma oração, esse é o momento de nós deixarmos as nossas preocupações de lado, de nós entregarmos os nossos fardos nas mãos do senhor e não pegarmos de volta. Glória a Deus, o senhor só está esperando você dar permissão pra ele agir em seu favor e a Bíblia diz lá em Isaías sessenta e quatro o versículo quatro que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então meu irmão, se você estiver esperando no senhor, não há nada que Deus não possa fazer, ele vai agir em seu favor e muitas vezes o agir de Deus é invisível, você não percebe que ele está trabalhando e mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando em seu favor. Então creia, simplesmente creia, assim como uma criança, quando um pai fala alguma coisa pra ela, ela acredita, ela confia, ela se lança nos seus braços, assim deve ser a nossa intimidade com Deus, amém? Feche os seus olhos e vamos orar buscando a presença de Deus. Senhor meu Deus, meu pai, estamos aqui neste dia, pai, onde temos tantas preocupações, muitos de nós, meu Deus, não temos conseguido dormir, muitos de nós temos vivido angustiados pela madrugada, muitos de nós estamos sofrendo, pai, com as perdas, decepções, com as batalhas espirituais do inimigo, tantas coisas tem roubado a nossa paz, mas nesse momento, senhor, nós entregamos nas tuas mãos, a nossa vida, a nossa família, crendo que o senhor não vai nos abandonar, o senhor é o nosso Deus, o senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou o seu próprio filho em favor de nós, por isso o senhor entra com providência naquela causa da justiça, entra com providência, pai, nesse casamento que está quase acabando, pai, tem misericórdia, senhor, nós precisamos do senhor, pai, para tudo, pai, porque nós somos dependentes, assim como uma criança, pai, precisa do seu pai, assim como o recém-nascido, ele espera pela ajuda do pai o tempo todo, nós queremos viver dessa maneira, senhor, não nos deixe agir por conta própria, porque a tua palavra diz em provérbios capítulo três, o versículo cinco, reconheça o senhor em todos os seus caminhos, confie nele de todo o coração e ele endireitará as suas veredas. Ô meu pai, eu amo esse versículo, porque ele tem tudo a ver comigo, meu pai, quantas vezes eu não entendo o que está acontecendo, quantas vezes eu fico confuso, mas eu decido reconhecer o senhor em todos os meus caminhos e não me apoiar na minha própria inteligência, na minha própria sabedoria, mas me apoiar no senhor, porque é do senhor que vem o meu socorro, é o senhor quem faz aquilo que o homem não pode fazer. Por isso, meu pai, que a gente não venha ficar ansioso ou sobrecarregado pelos problemas. Quando vier uma pessoa negativa, pessimista ao nosso lado, pai, que essa pessoa venha transformar, que essa pessoa venha perceber que nós estamos conectados com o senhor e que o senhor possa mudar a vida dessa pessoa, não deixe essas pessoas continuarem assim, senhor, mas que nós possamos dia após dia transformar este mundo com a tua presença, com o nosso exemplo de vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, meu querido irmão, eu estou muito feliz por você me acompanhar aqui nessa oração, tem sido um momento tão abençoado, porque eu creio que quando nós semeamos no reino de Deus, Deus nos dá muito mais e que você possa compartilhar também essa oração, quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra, uma oração e você pode ser instrumento do senhor, nós sabemos que aqui, nós somos apenas mordomos, estamos pegando tudo emprestado de Deus e nós precisamos administrar bem aquilo que o senhor coloque em nossas mãos, amém? E que tudo que vier na sua vida, você reconheça que foi a mão de Deus que te abençoou, a mão de Deus que prosperou e que todas as coisas sempre vão cooperar para o seu bem, amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, dessa oração, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe. Deus te abençoe.